E aí galera, comprei o arame de cerca elétrico né, eu resolvi comprar esse aqui galera, ó mil metro esse e mil metro aquele lá, porque ele é próprio para energia elétrica né, e também saiu mais barato, saiu mais barato do que o arame ovulado convencional Então vamos embora, vamos bater um papo aqui, ó a minha case da GoPro quebrou, ó lá ó, tá fazendo uma gambiarra ali, mas dando para gravar já é o suficiente né Então galera, uma das coisas importantes quando você vai mexer com negócios, com empresa né, é você saber o quanto que você gasta né, quanto que você está gastando Então eu estou bem preocupado com isso né, hoje eu fiz algumas compras, vou mostrar para vocês já já, só fechar o portão Compras relacionadas ao semi-confinamento dos bois né Então eu guardei todas as notinhas certinho, guardei todas as notinhas certinho né, eu vou fazer uma pasta só para guardar essas notas né E vai também que eu preciso né, para alguma coisa de imposto, alguma coisa assim E para mim está ciente do que eu estou gastando né Isso não é brincadeira né, para você depois lá no futuro olhar para vender o seu gado e achar que está tendo lucro e no final você teve prejuízo Pagou para trabalhar e isso é uma coisa que eu, de jeito maneira, quero para mim né Eu já faço isso há muito tempo né, desde pequeno já tenho uma veia empreendedora dentro de mim, então Mas mesmo assim a gente tem que ficar sempre atento né, aqui tem algumas coisas que eu comprei Vou meter o óculos aqui Aqui tem algumas coisas que eu comprei, logo parando ali já vou mostrar para vocês né É, eu ainda não comprei o eletrificador porque ainda fiquei na dúvida né Eu fiz orçamento nas lojas né Primeiro passo galera, primeiro passo para você comprar alguma coisa, você verifica na internet qual produto que você quer né E verifica o valor dele mais ou menos, para você ter uma ideia né Para você saber que na sua região não está tão caro, se estiver muito caro não compensa né Então aí você tem que comprar na internet mesmo, mesmo que demore mais um pouco Beleza Então eu verifiquei na internet o preço dos produtos né Por incrível que pareça, algumas coisas eu comprei mais barato na internet Olha aí, e daí eu joguei no Google né, agropecuária Cacoal né, que é a cidade que eu moro E aí eu peguei e liguei né, nas agropecuárias e fui anotando tudo, pegando o telefone dos rapazes, o WhatsApp Isso eu fiz semana passada, aí hoje eu peguei e fui nas agropecuárias Inclusive teve uma agropecuária que ela tem duas né, com o mesmo nome E eu acabei achando um produto mais barato que na outra né Então eu já aproveitei e comprei dois mil metros de cabo né, de cabo não, de arame Né, arame pra choque elétrico mesmo, ele é mais fino um pouco Mas suporta, segundo a marca, 500 kg Né, e paguei nele 290 cada um Era 315, o lugar mais barato que eu tinha achado, então eu paguei 290 cada um Paguei a vista Né, e o ovulado normal, pra um gado de corte, ele tá saindo 390 parece 100 reais mais caro Então eu preferi comprar o de eletricidade mesmo né Que é isso que eu vou achar É, os isoladores, o tipo vergalhão por exemplo, pouca gente conhece né Aqui na minha região não achei Né, então como eu já quero fazer a cerca próxima Eu não sei se vai dar tempo de eu comprar na internet Né, daí eu comprei isolador É, tipo castanha né, pra colocar nos cantos Eu vou usar a catraquinha normal E vou usar o fiozinho um pouquinho mais curto e a castanha né Mais ou menos uns 40 cm do mourão E comprei também o isolador tipo W Só que eu não sei se ele vai ser tão bom Ele era mais barato Paguei 70 centavos Comprei 45 dele e 45 do castanha O castanha tava 85 centavos e o W 75 E daí tem o isolador com rosca né Ele era mais caro, era 1,20 Esse eu acho que vai ser mais usado lá Mas não comprei muito não Comprei só 20 pra fazer o teste certinho né Mas vamos ver se vai dar certo E o tipo vergalhão que eu queria não achei Vou fazer com o que dá galera Qualquer coisa mais pra frente eu pego e compro Compro ele né Compro e espero pra chegar da internet O litroficador eu fiquei na dúvida Porque eles não souberam me explicar Quantos de energia ele passa né Eu andei estudando e pagado de leite 5 mil volts E pagado de corte 7 mil volts Só que aqui ele estava lendo em joule E apenas num lugar soube falar que era volts né Então eu fiquei um pouco na dúvida Não resolvi não comprar né A minha intenção era comprar o O eletrificador 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 Rapaz até levei um susto agora Eletrificador 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 35 quilômetros né Mas daí No último lugar que eu fui Onde eu ia comprar O cara me explicou isso aí E tal Falou que tinha que comprar o de 80 O de 80 já pula pra 250 reais E tal Eu vou dar uma estudadinha melhor Pra depois eu comprar ele Pra mim não ficar Na dúvida Aqui é o shopping de Caguá Então é isso aí Você que está querendo mexer com galho aí Uma das coisas importantes é estudar né Buscar o conhecimento E aplicar as coisas que você aprende né Aplicar as coisas que você aprende Que também é muito importante Alguns ensinamentos Estou tirando do Viana né Que é as práticas nota 10 na fazenda E uma delas é você anotar as coisas Que você anda gastando né Eu estou chegando ali no destino E já vou mostrar pra vocês Os O2 que eu comprei Você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like né Se você quiser que eu mostre Na hora que eu estiver montando A cerca tudo certinho E fazer vídeo também Só falar pra mim aí Que eu coloco Beleza Valeu Guarda um pouquinho aí Que eu já vou mostrar pra vocês Estamos chegando aqui Passar raspando Na moto do vizinho Então tá galera Aqui ó Aqui tá as coisas que eu comprei né Comprei esse isolador aqui Que é o de rosquear na madeira Esse aqui que vai ser Acho que o mais Certo lá né Tirando os vergalhão Porque o W Eu comprei 45 desse O W É pra superfície Aqui ó Isolador tipo W Zebu Superfície muito reta né E os palanques lá no City Não é assim tão retinho né Eu queria esse aqui ó Isolador tipo vergalhão Comprei o castanha também Vou mostrar pra vocês o castanha Ah galera Eu aproveitei e comprei esse aqui Que eu achei barato né É o kit de Aqui o Castanha Castanha é bem interessante também Você coloca ele no canto Deixa ele espichadinho Comprei um kit para raio também Achei barato Tava 23 reais Eu tava até esquecendo Kit para raio Proteger a circo Beleza Esse é o vídeozinho de hoje Muito obrigado E tchau tchau